Fique por dentro dos cursos presenciais que serão oferecidos pela Escola do Legislativo Miguel Arraes. Proerbe Comunitário Curso de Português Instrumental Redação Oficial Curso de Alfabetização e Leitramento para Jovens e Adultos Oficinas de Automaquiagem Informática Básica e Pacote Office Word, Point Point, Excel e Internet Também serão oferecidos cursos à distância. Anote aí. Se você se interessou por um dos cursos, procure a Escola do Legislativo Miguel Arraes na sede da Câmara Municipal de Natal. Todos os cursos são gratuitos.